agora eu vou mostrar sobre estruturas de repetição aqui dentro do blade vamos abrir aqui a nossa view que está de testes, então tem ressources, views, admin pages, products, index e aqui eu vou passar para aqui uma variável com um array de itens então lá no nosso controller product controller, já tem então uma variável que passa um array que é a variável test3, então eu vou renderizar, ou seja, eu vou enterar essa lista aqui essa variável test3 que eu estou passando para a minha view então aqui acima, vou colocar esse exemplo acima aqui vou colocar um hr aqui só para ter uma linha separando esse novo exemplo aqui do anterior e aqui então eu vou primeiramente verificar se passou essa variável para cá depois eu vou mostrar outras formas de melhorar isso aqui então aqui eu coloco, posso utilizar a diretiva i7 posso fazer um if para verificar se passou por exemplo, posso utilizar a diretiva i7 que já faz essa verificação, eu poderia também utilizar a nossa diretiva is if e aqui eu falei um i7, tanto faz verificar se existe a nossa variável test3 obviamente aqui a vantagem do if é que eu podia verificar se existe essa variável e se o valor dela é por exemplo um array então inicialmente eu só vou testar se ela existe dessa forma aqui mesmo então aqui como que eu faço para imprimir inteira essa array então eu faço aqui um for it então vejo que eu tenho a diretiva for it então aqui eu pego o nosso array o seu collection, o array dos itens então aqui eu passo o nosso test3 com o nosso array e aqui eu jogo para, por exemplo, test, o t vou colocar aqui um pouquinho mais coerente para essa variável aqui vou até com outra variável para não arrebentar os resumos anteriores chamada aqui, por exemplo, products teria que ir com a nossa lista de produtos então temos aqui nossos produtos vou passar essa variável aqui para a nossa view ok, então temos aqui a nossa variável products que eu verifico se existe a nossa variável products se existe eu vou interar ele então pego a nossa variável products vou jogar para uma variável chamada product no singular, sempre é interessante trabalhar com essa nomenclatura aqui e aqui então posso simplesmente, como é um string normal aqui cada valor é um string comum então é um string posso simplesmente imprimir o valor do nosso produto aqui normalmente nós já vimos como fazer a impressão e aqui eu faço a impressão do nosso produto vamos testar a ver se isso aqui vai dar certo F5 para atualizar obviamente vai dar certo veja que já enterou aqui o nosso array exibindo aqui todos os nossos produtos muito bom então nós temos aqui o nosso padrão for each muito utilizado outra opção também vou colocar um outro hr aqui só para mostrar um novo exemplo é utilizar o for else eu particularmente prefiro o for else porque ele facilita então eu preciso desse if aqui essas verificações o que ele faz? então vamos fazer aqui o nosso for else então temos essa diretiva for else aqui eu passo nossa variável product vou jogar para uma variável chamada product no singular veja que eu inicio ele aqui ele tem um empty o que esse empty aqui faz? ele verifica se existe algum conteúdo que existe se só está vazio o conteúdo dela se estiver vazio ele cai no nosso empty caso contrário cai aqui no nosso loop então o que eu posso falar aqui por exemplo não existem produtos cadastrados é um exemplo e caso exista eu posso usar impressão normalmente igual eu fiz aqui acima eu posso imprimir com o valor do nosso produto veja que vai funcionar da mesma forma está aqui veja que imprimiu da mesma forma porém se eu passo um array aqui vazio veja que o primeiro caso aqui não mostrou nada já no segundo eu tive um feedback aqui para mim ter um feedback nesse caso aqui utilizando o for it normal eu teria que verificar aqui fazer um else enfim ele só não gerou erro aqui porque eu fiz o i7 outro ponto legal aqui também desse nosso estrutura de repetição aqui deixa eu só voltar aqui os itens para continuar listando é uma variável loop que ele disponibiliza dentro do nosso do nosso for it ou tanto do nosso nosso for else ou do nosso for it que é uma variável loop ela tem vários recursos bem legais eu vou mostrar um exemplo bem interessante que é o seguinte eu vou criar aqui abaixo um script um style lembrando que não é legal então criar um style aqui eu poderia criar um style separado eu podia criar um arquivo de CSS específico mas aqui é só um exemplo eu vou chamar aqui de last então eu vou pegar algum elemento cuja a classe dele é last e eu vou colocar aqui um background então eu vou pegar um CSS aqui um background com uma cor por exemplo uma cor bem chamativa principalmente vou deixar com essa cor aqui ok então nós temos esse CSS aqui ou seja, essa formatação se eu vier aqui hoje por exemplo e quiser aplicar aquela classe last lá no último elemento do nosso for it aqui eu poderia fazer uma verificação para verificar seu último elemento porém através dessa variável loop que eu disse que ela disponibiliza aqui dentro dos nossos loops de repetição tanto for else quanto for each eu consigo verificar isso por exemplo aqui eu posso verificar aqui vou fazer um if então if se o loop que é essa variável que eu disponibilizo aqui for last ou seja, tem várias informações que tem o first, last entre outras então se for o último elemento que está renderizando aqui eu posso fazer alguma coisa específica ou eu poderei fazer outra como por exemplo aqui quando for o último elemento eu vou colocar posso colocar uma classe especial dentro do nosso parágrafo é um exemplo então aqui eu vou colocar uma classe então se for o último elemento posso até definir a classe aqui class então se for o último elemento faço nosso and if nunca posso esquecer eu vou inserir uma classe chamada last aquela que é a última classe que eu coloquei lá se eu ver aqui atualizo veja que ele colocou e aplicou aqui lembrando que essa mesma verificaçãozinha aqui eu também posso levar ela para cá então ela provavelmente vai ver que ela está disponível tanto no nosso for each quanto no nosso for else então se estiver no último elemento aqui ou seja, no último item que está sendo exibido no nosso loop eu vou colocar essa classe aqui no caso eu vou colocar no first no primeiro só para ter diferença então veja que esse caso aqui eu coloquei no primeiro elemento da nossa lista isso que é muito comum quando você coloca por exemplo um hr uma formatação uma linha alguma classe que coloca uma linha em cada item e no último você não quer colocar essa linha isso é muito interessante ou no último você coloca uma classe específica para dar uma margem no elemento enfim então essas aqui são algumas opções bem interessantes que ele te dá aqui então vamos lá